SENTE O GRAVE DO MEGA BATIDÃO OFICIAL PAS, 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 PAS OMA DO TITI PAS OMA DO TITI E CARALHO Mas a mamada quando é boa, a gente nunca esquece A babada quando é boa, a gente nunca esquece Eu tava dormido, ela me acordou com um boquete Eu tava dormido, ela me acordou com um boquete Eu tava dormido, ela me acordou com um boquete Então te chupa direito, então te chupa devagar Eu passei botar o dente para me machucar Eu fui chupar, chupa mesmo, a vez se chupa direito Bota a boca na piroca, piranha Chupa sem medo, chupa, chupa, chupa Chupa, chupa, chupa Mais, 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 mais OMA DO TITI E CARALHO Fox, poxa, chupa, 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 chup, chupa, 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 chupa... chupa, chupa chupa, chupa, ch Mas a mamada cola é boa, a gente nunca esquece A mamada cola é boa, a gente nunca esquece Eu tava dormido, ela me acordou com um boquete Então chupa direito, então chupa devagar Eu passei botar o dente para me machucar Eu vou chupa, chupa mel, a vez de chupa direito Bota a boca na piroca, piranha chupa sem medo Chupa, chupa, chupa 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 Chupa, 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 chupa Chupa, chupa Chupa, chupa, chupa